Oi gente, hoje vamos fazer uma paçoquinha cremosa de copinho. Para começar em uma panela com o fogo desligado, nós vamos colocar uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó e também 10 paçoquinhas. Você pode usar a paçoquinha agulha ou a quadradinha aqui como eu usei. Nós vamos esfarelar e colocar tudo junto. Depois nós vamos misturar tudo muito bem. Vamos ligar o fogo, médio para baixo e continuar misturando. Quando já estiver tudo bem misturadinho, nós vamos continuar mexendo até dar o ponto desejado. Se você quiser ele um pouquinho mais líquido, esse ponto aqui já está até demais. Você pode parar por aqui, tá? No meu caso, eu quis ela um pouquinho mais cremosa, então eu deixei um pouco mais. Olha só, ele ficou bem firminho, mas ainda assim muito macio. Depois disso, basta colocar em potinhos ou em copinhos e colocar para esfriar fora da geladeira ou gelar. Depois de frio ou geladinho, é só colocar paçoca em cima, esfarelar mais paçoquinha para ficar uma delícia. E olha só, gente, ficou super, super macio e delicioso demais. Essa é uma ótima receita para as festas juninas, fica muito gostoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês fizerem essa receita, me contem e me contem se vocês gostaram. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho